Bú, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé Bú, bú, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé Ficou-Ficou Ficou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.